Bom dia, bom dia aos conselheiros e conselheiras, nosso procurador-chefe. Vamos dar início à nossa sessão 1420, de 15 de outubro de 2020, sessão plenária virtual. Já estamos interligados com a nossa rádio web, havendo fórum regimental, presente o nosso procurador-chefe. Vamos dar início à nossa sessão. Temos uma ata a ser aprovada, a ata de número 1419, deste plenário, de 8 de outubro de 2020. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão ou se manifestem em aprovação a ata. Aprovo. Aprovada a ata. Passamos agora julgamentos de processos. Nós temos o processo 132,210, que tem como relator, a sua excelência, o conselheiro Valmir Ribeira, que eu passo a palavra. Muito obrigado, presidente. Antigamente, eu tinha o privilégio de ouvir primeiro o meu nobre conselheiro José Augusto, dá para respirar, agora sou eu. Estou na frente, estou na linha da frente, então tudo bem. Nosso decano. Senhor presidente, nobres conselheiros, conselheiras, bom dia a todos. Passamos, então, ao processo 132,210, relatório. Traz nos presentes processos de prestação de contas do Instituto do Meio Ambiente do Estado do Acre, IMAC, referente ao exercício de 2018, de responsabilidade do senhor Paulo Roberto Viana de Araújo, diretor-presidente à época, encaminhado a este Tribunal de Contas, tempestivamente, em cumprimento à legislação em regência. A terceira inspetoria geral de controle externo, responsável por instrumento do feito, ou a instrução do feito, constatou as irregularidades e inconsistências, alencando no relatório preliminar de folha 434,453. Em cumprimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o gestor foi citado para se manifestar a respeito do assunto, porém, deixou o prazo transcorrer livremente, sem apresentar qualquer justificativa. Em suas conclusões, a área técnica pugnou pela irregularidade das contas consoantes e relatórios de folhas 468,477. Remitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou, por intermédio de seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Médio de Oliveira, as folhas 482,483. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigada, sua excelência, nosso relator, conselheiro Valmir, com a palavra, sua excelência, procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão, sob a responsabilidade do senhor Paulo Roberto Viana, diretor-presidente do IMAC, no exercício de 2018, evidenciando as seguintes distorções. Um, a ausência de documentos comprobatórios em relação ao pagamento da nota fiscal de prestação de serviço número 331, objeto do contrato número 19, barra 2014, firmado com a empresa Augusto S. de Araújo ME, no valor de R$ 9.220,44, assim como dos documentos de comprovação do recolhimento de encargos trabalhistas e previdenciários. Dois, pagamento de despesas sem cobertura contratual, referente à nota fiscal de prestação de serviço número 395, de emissão da empresa conceitos, limpeza e conservação limitada, no valor de R$ 11.981,04, bem como inobservância das etapas legais da despesa. Três, pagamento de despesas de exercícios anteriores, no montante de R$ 36.795,12, objeto do contrato número 43, de 2015, firmado com a firma M e B Marques Barbosa Limitada ME. Quatro, pagamento de despesas de exercícios anteriores, no valor de R$ 28.673,16, objeto do contrato número 32, de 2014, firmado com a empresa Conceitos Limpeza e Conservação Limitada ME. Cinco, pagamento de despesas de exercícios anteriores, no valor de R$ 18.440,88, objeto do contrato número 19, 2014, firmado com a firma Augusto S. Araújo ME. Seis, pagamento de despesas de exercícios anteriores, no valor de R$ 16.680,00, objeto do contrato número 20, 2014, firmado com a cooperativa de trabalho dos trabalhadores em serviços gerais do Acre, Copacer. E sete, a ausência de informações analíticas quanto ao apostilamento, que deixou de divulgar a composição das remunerações, os valores mensais, os valores anuais e o quantitativo de motoristas por categoria, objeto do contrato número 032, barra 2014. Citado o gestor, não houve defesa. Isto posto e demonstrando a gestão, o financiamento de dívida de exercícios anteriores, em desacordo com os princípios orçamentários da anualidade e da competência, a lei 4.320, barra 64 e a lei complementar federal número 101, barra 2000, concordamos com o seu julgamento como irregular, a teor das letras A, B e C do inciso 3 do artigo 51, combinado com o artigo 103, ambos da lei complementar estadual número 38, barra 93, mediante a imputação de débito apurada no valor de R$ 9.220,44, além dos consecutários previstos no capto do artigo 54 do mesmo diploma legal. Este é o parecer da lábora do procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Mário Sérgio Nery de Oliveira, com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto visto e analisado o presente processo e ainda com substanciado os relatórios técnicos de folhas 434, barra 453 e 468, barra 477, assim como no douto parecer do Ministério Público de Contas, as folhas 482, barra 483, concluo votando pela irregularidade das contas do Instituto Meio Ambiente do Estado Acre, referente ao exercício de 2018, de responsabilidade do senhor Paulo Roberto Viana de Araújo, com fundamento no artigo 51, inciso 3, a linha B e C, da lei complementar estadual número 38, de 93, pela imputação de multa ao gestor, no valor de R$ 9.220,44, pela não comprovação do pagamento da nota fiscal 331, 19, barra 11, Augusto E. de Araújo, M.E., conforme dispositivo no artigo 54 da lei complementar estadual número 38, de 93, das despesas a mais que foram citadas pelo Ministério Público, eu deixo de citar aqui, mas já, ou melhor, que estou citando no voto, não adianta estar fazendo a leitura, visto que já foi feita do outro Ministério Público. E, assim, após a formalidade de rito, voto pelo arquivamento dos autos. Então, estou votando irregularidade. É assim que o senhor presidente, em votação, o conselheiro Antônio Malheira. Obrigado, excelência. Excelência, acho que os R$ 9.220 não deve ser multa, eu acredito que tenha sido uma proposição de devolução do nobre relator, né, porque é o valor exato do valor sem comprovação de serviços, né, além dos encargos, que foi questionado. É um processo à revelia. Entendo que a devolução neste ano e neste montante também não caberia, porque no ano de 2018, como o nosso limite tem sido das licitações, o limite passou a ser R$ 17.600. Então, e é um processo à revelia. Então, aqui cabe tudo, em que pese que, e acredito que as faltas foram apontadas, que é esta, esta, este pagamento de R$ 9.200 sem comprovação, limpeza sem contrato e pagamento de exercícios anteriores, acredito que se o gestor tivesse vindo ao processo, facilmente teria colocado. Mas, assim sendo, eu acompanho o voto do nobre relator pela irregularidade, sem a devolução dos R$ 9.220, mas pela aplicação de multa de R$ 7.140, é como pode ser essa. Obrigado, nobre conselheiro. Conselheiro Honório Polanco. Eu acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro, senhor presidente. Não é multa, como ele disse, é uma devolução, mas está dentro do limite. E a multa, eu colocaria de R$ 3.500 a metade, não colocaria R$ 7.000, não. Conselheiro Polanco, conselheira Dulcinea Benícia. O meu entendimento é o mesmo do conselheiro Polanco, do conselheiro Malheiro, mas com também a redução da multa para 3% do ministro da rebeldia nesse processo. Certamente, na fase recursal, o gestor vai dirimir todas as dúvidas. Conselheira Nalu Maria. Da mesma forma, senhor presidente, também com a diminuição da multa em R$ 3.000 e pouco. Conselheira Maria de Jesus. Eu acompanho o voto do conselheiro Antônio Malheiro. Sem a devolução e a multa de R$ 7.000. Aprovado por unanimidade e pela irregularidade, vencido os termos da multa do conselheiro Ronaldo Polanco, que teve três votos. em relação à multa, vencido o relator conselheiro Malheiro e conselheira Maria de Jesus. Passamos ao processo. Só um momentinho. Eu acompanhei o entendimento do conselheiro Malheiro pela não devolução, só com a irregularidade e a multa de R$ 3.000 e 70, mas eu acompanhei o entendimento dele pela não devolução. Sim, por unanimidade, foi pela irregularidade. E pela não devolução, né? Pela não devolução. Só o relator, não é unanimidade, porque o relator manteve, né? É por maioria. A não devolução é por maioria. O relator, ele mantém a devolução. Sim. E vencido na multa, o voto vencedor da multa foi do conselheiro Polanco, de R$ 3.500. Sim. Mas, presidente, na leitura do voto do relator, ele não pede devolução. Ele aplica a multa de R$ 9.000, que seria o valor da devolução. Então, o conselheiro Malheiro que entendeu assim. Mas aí, eu acho que caberia a consulta ao relator, para esclarecer esse ponto. Não teve devolução, né? Ele também não teve devolução, o relator. Ah, então, perfeito. Pois é. Por unanimidade. Sim, sim. Vencido, o voto vencedor, a questão da multa é o do Polanco, com R$ 3.570. Perfeito. Sem devolução e a multa de R$ 3.570. Passamos ao processo R$ 135.685, que tem como relator, continua como relator, seu excelente conselheiro Palmir Ribeiro. Obrigado, senhor. Relatório. Trata o presente processo de apuração de responsabilidade em face da prefeita do município de Brasileia, senhora Fernanda de Souza Assens César. não ter reconduzido até o primeiro quadrimestre de 2019 a despesa de pessoal ao limite legal. Na análise preliminar, a 2ª Inspetoria-Geral de Controle Externo, responsável pela instrução dito, sugeriu a citação da responsável, e o conhecimento da situação demonstrada no relatório de folha 10, barra 14. legalmente citada, a gestora apresentou em sua defesa as peças de folhas 26, barra 29, alegando em síntese que, aspas, o município de Brasileia está paulatinamente retomando as suas condições novas e governabilidade dentro dos limites estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal, fecha aspas. A área técnica, chamada a se manifestar sobre as justificativas apresentadas, sugeriu a aplicação de multa à responsável, em razão da não-recondução das despesas totais de pessoal ao limite constante no artigo 20, inciso 3, a linha B, da lei de responsabilidade fiscal. Remitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio do serufo procurador-chefe, doutor João Melo Neto, as folhas 46, barra 29. Estatório, senhor presidente. Obrigado, nosso conselheiro relator. Com a palavra, excelente procurador, para a sua manifestação. Nós estamos analisando o controle da despesa total com o pessoal da Prefeitura de Brasileia neste processo, primeiro quadrimestre de 2019, de responsabilidade da prefeita Fernanda de Souza Sem César. O tribunal tem verificado que, desde 2017, que é o primeiro ano de gestão da prefeita, as despesas totais com o pessoal sempre estiveram acima do limite máximo permitido, que é o equivalente a 54% da receita corrente líquida. O tribunal já julgou, em três oportunidades, este excesso e aplicou multa à gestora no valor de R$ 14.280, e determinou que a gestora reconduzisse as despesas totais com o pessoal aos limites definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que não ocorreu, apesar de que a despesa, desde o terceiro quadrimestre de 2018, ela vem sendo reduzida gradualmente. Como esse é o primeiro quadrimestre de 2018, então só tem um quadrimestre de redução, que é o terceiro de 2018, que representou 59,15% da receita corrente líquida, e esse quadrimestre, analisado neste processo, o primeiro de 2019, 55,44%. Quer dizer, mesmo reduzindo, ainda está acima do limite máximo permitido. Uma consideração que deve ser feita é que, mesmo considerando os prazos em duplicidade, conforme previsto no artigo 66, capto e parágrafo primeiro da Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda assim, a gestora já teria extrapolado todos os prazos para reconduzir a despesa total com o pessoal aos limites legais correspondentes. Com essas considerações, o parecer ministerial é pela aplicação de multa à gestora, em conformidade ao que dispõe o artigo 5º, inciso 4, e parágrafo primeiro da Lei Federal nº 10.028, barra 2.000, que é a Lei de Crimes Fiscais, sem prejuízo de, mais uma vez, notificar a origem para que, em prazo a ser assinado por este plenário, promova a imediata redução da despesa total com o pessoal, observando o disposto no artigo 169, parágrafo terceiro e quarto da Constituição Federal, combinado com o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, de tudo dando ciência a este plenário, sou plena de responsabilidade. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, novo procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Passamos ao voto, visto, relatado e analisado o presente processo, e ainda, consubstanciado na análise técnica da 2ª Espetoria Geral de Contas Externo, de folhas 38, barra 1, bem como, no doutor parecer do Ministério Público de Contas, de folhas 46, barra 49, concluo votando, primeiro, pela aplicação de multa, a senhora Fernanda de Souza, sem César, prestando o município de Braslé, no valor de R$ 14.280, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, de 93, com o final do artigo 5º, inciso 4º, e parágrafo 1º da Lei Federal nº 10.28, de 2000, a ser recolhida no prazo de 30 dias após a notificação desta decisão, em razão da não recolhida no prazo legal do percentual de despesa com o pessoal ao limite previsto no artigo 20, inciso 3, da linha B, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e pró-realidade. 2º, pela determinação à gestora para que adote as medidas necessárias à manutenção da despesa total com o pessoal sob o limite estabelecido na responsabilidade fiscal. 3º, pelo envio de cópia da decisão à DAFO para o acompanhamento da despesa com o pessoal do Poder Executivo do município de Brasileia, e 4º, pelo encaminhamento de cópia da decisão à presidência da Câmara Municipal de Brasileia para os procedimentos e entender necessários. É como voto, senhor presidente? Este é o meu voto. Pela aplicação de multa de R$ 14,280. Obrigado, nobre conselheiro relator. Em voto, conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Excelência, o voto do nobre relator, quando tirado uma foto do primeiro quadrimestre de 2019, está perfeito. Vinha numa linha de descendência, conforme colocou o relato do novo procurador-chefe, 56, mas logo em seguida foi para 55, atingiu 54 do terceiro quadrimestre, e hoje 53,2, ou seja, já atendeu, nem caberia mais a notificação para o ajuste. E nós temos abraçado os gestores que têm mantido este esforço, como aconteceu já no julgamento anterior, inclusive no terceiro quadrimestre, quando andamos perto do 54. Então, nesse sentido, eu voto apenas pela notificação para continuar mantendo essa situação, uma vez que não cabe nem voltar, porque ela já enquadrou no primeiro quadrimestre de 2020. Então, sem aplicação de multa, é como voto, Celeste. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, o entendimento é o mesmo, conselheiro Madeira, sem aplicação de multa. Conselheira do Cineb, início. Apenas pela notificação para observância, sem aplicação de multa, senhor presidente. Sem aplicação de multa. Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Eu também estou, mas eu acho que os demais não ouviram. E aqui houve uma queda, uma piscada de energia, assim, que eu achei que tinha caído também. Agora, nós estamos na rádio web ligada. Já entrou. É, senhor presidente. Pois não, nobre procurador. Só para recordar, o voto do conselheiro Antônio Malheiro foi um pouco diferente, aliás, foi totalmente diferente do voto do conselheiro relator, porque o conselheiro Antônio Malheiro não aplica multa e pede a notificação da origem para que continue a observar o cumprimento da despesa total com o pessoal, que foi verificada dois quadrimestres após o quadrimestre que está sendo julgado. O conselheiro relatou, aplica multa e notifica a origem para reconduzir. Como já está reconduzido, quer dizer, a recondução ocorreu dois quadrimestres depois, então a notificação, o objeto da notificação mudou. Consequentemente, sai a cópia para a DARFO, para acompanhamento, uma vez que já está dentro do limite. Eu não ouvi, não deu para anotar aqui o percentual que está agora, mas é 53% e alguma coisa. Eu queria saber se está acima do prudencial ou abaixo do prudencial. O conselheiro Malheiro depois faça esse esclarecimento, se possível. É, vamos aguardar o conselho Polanco. Na realidade, está acima, porque é 51,30 o prudencial, 95%. Então, mesmo assim, ainda permanece todas aquelas obrigações de não aumentar a despesa. Não é, conselheiro Malheiro? O microfone está... A minha leitura é... Conselheiro Malheiro, o seu microfone não está ligado. Como a gestora, a nova prefeita lá de Brasília conseguiu já se enquadrar, a notificação é apenas para manter. Ela não conseguiu ainda chegar no prudencial, né? Mas ela já está dentro do limite, já conseguiu fazer todo o esforço. Então, nós temos a pena notificar para ela manter abaixo desse valor, né? É 53 e quanto? 53 e 20 é o que está registrado no primeiro quadrimestre de 2020. 53 e 20 1º de 2020. Como o limite prudencial é 51 e 30, então ela está 90, 0,9... Aliás, 2,9, né? Ou 1,9. Está 53 e 51. 1,9. 1,9. Acima do limite prudencial ainda. É, mas em relação ao valor, ela já está ali abaixo, né? Dos 54, sim. Dos 54. Então, é esse o esforço. Numa situação como hoje, estar nessa situação é uma situação elogiável, né? A conselheira Nalu já está presente também. Vamos dar prosseguimento. Olha, só para nós confirmarmos, o voto do conselheiro relator, Valmir, é pela multa e recondução aos limites, não é isso? Conforme a lei. Isso. Conselheiro Malheiro, não tem multa, sem multa, mas que a DAFA acompanhe, não é isso, conselheiro Malheiro? Não, não, não. É apenas fazer a notificação que ela mantenha, né? Que está ali agora, nos 53 e 20, no primeiro... Notificação que ela mantenha. Mas tem a situação atual, né? Tem a situação atual. A DAFA acompanha quadrimestralmente, isso já é da praxe, né? Então, nem precisa fazer essa observação. Vamos tomar o voto agora do conselheiro Ronaldo Polanco. Pois é, o meu voto é o mesmo entendimento do conselheiro Malheiro. É um esforço muito grande para chegar nessa situação. Queda de receita e uma despesa que vinha com a dinâmica totalmente associada à receita anterior. Então, parabenizar ela. Obrigado, conselheiro Polanco. Conselheira Dulcine, Benício. Com o mesmo entendimento do conselheiro Antônio Malheiro, apenas pela notificação para observância. Conselheira Nalu Maria. Do mesmo jeito, senhor presidente. Pela notificação à prefeita. Conselheira, nos termos do conselheiro Malheiro, não é isso? Sim. Conselheira Maria de Jesus. Também, excelência. Acompanhe o voto do conselheiro Malheiro. Aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio Malheiro. Passamos ao processo 128, 606, que tem como relator agora a sua excelência, conselheiro Antônio Malheiro, que eu passo a palavra. Obrigado, excelência. Trato agora o processo da prestação de contas da Câmara Municipal de Jordão de 2017, e a responsabilidade de sua então presidente, a vereadora Meire Maria Sérgio de Menezes Silva, e do contador Marcos Antônio Caldas Lague. As contas foram enviadas de forma tempestiva, o orçamento geral do município foi de ser... O orçamento geral estimava para o poder legislativo 626 mil reais, portanto, dentro do limite definido na Constituição Federal, mas o orçamento acabou sendo suplementado com créditos adicionais e chegou a 679 mil, ultrapassando o limite definido no artigo 29A da Constituição Federal e passando a ser 8,29% da receita. A execução das despesas na parte de pessoal ficou dentro do limite dos 70%, o salário dos vereadores também dentro do limite, atingindo apenas 2,71% da receita do executivo, mas foi feita a aquisição de material de consumo de 22.108, sem o devido processo licitatório, pagamento de 162 mil a pessoas físicas, 21.747 a pessoas jurídicas, sem apresentação e registro no licondo de qualquer processo licitatório, foi registrada ainda uma salda em espécie de 15.101 reais no balanço financeiro, havia incorreções na contabilização de bens móveis na contabilidade e a gestora foi citada e apresentou defesa. O doutor Patrícia pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nérico de Oliveira, é o relatório, é o relatório. Obrigado, Sra. Excelência, o conselheiro relatou. Com a palavra, Sra. Excelência, o procurador para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente. Conforme o senhor viu, está em julgamento a prestação de contas da Câmara Municipal de Jordão Exercício 2017 de responsabilidade da Sra. Meire Maria Sérgio Menezes da Silva e as irregularidades noticiadas são exatamente essas que acabam de ser relatadas pelo conselheiro Antônio Malheiro. Então, com essas considerações, o parecer ministerial da lavra do doutor Mário Sérgio Nérico de Oliveira é considerando irregular a prestação de contas e pela aplicação das multas sugeridas pela instrução e o encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual em razão das noticiadas ausências de licitação e o que consta dos artigos 89100 da Lei 8666-93. O parecer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Conselheiros. Obrigado, Sra. Excelência, o procurador. Com a palavra, Sra. Excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, Excelência. Nesse mesmo sentido, então, por julgar e regular a prestação de contas da Câmara Municipal de Jordão de 2017 em face do descumprimento do limite definido no artigo 29A da Constituição Federal por ter atingido 8,29% da receita tributária ou total dos despêndios da Câmara em consistência no balanço financeiro já mencionado, aquisição de material de consumo e pagamentos a pessoas físicas e jurídicas no valor de R$ 22.162.021,00 sem o prodivido processo licitatório, no envio da documentação exigida dentro da resolução 87, aplicação de multa à Sra. Meire Maria Sérgio de Menezes no valor de R$ 14.280,00 em face das faltas apontadas, anexar a cópia do acordo à prestação de contas do Executivo Municipal daquele exercício para apuração da responsabilidade do prefeito em face do envio a maior de recursos ao legislativo conforme disciplinado no artigo 29A parágrafo 2º e inciso 1º da Constituição Federal, o que constitui crime de responsabilidade, abertura de tomada de contas para verificação da regularidade dos contratos efetivados se eu devido o procedimento licitatório e aposto pelo arquivamento dos autos como voto, excelência. Obrigado, novos votos. Vota a senhora o conselheiro Almeida Ribeiro. Voto com o conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio, conselheiro Ronaldo Polão. Eu também voto com o conselheiro, só me preocupo às vezes que o valor é bem próximo dos 17 mil e, assim, a despesa às vezes do setor público pode ser às vezes superior, igual ao mesmo montante, é só mais troca de papel, mas é o, ultrapassou o limite, né? Acompanho o entendimento do relator. na contratação de empresa passou muito, chegou a 162 mil, foi alto, sem licitação, né? acredito até que possa justificar. Ela tinha somado de tudo, né? Talvez ela deve ter feito alguma coisa lá, né? Não preste a conta direito. Conselheira do Siné Benício. Conrelatou isso, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Conrelatou, senhor presidente. Conselheira eu só fiquei na dúvida no valor da multa, qual que foi? 14.280, excelência. É, pois é, e assim, já tem umas duas sessões que a gente está votando esse valor de multa de 7 mil. Não, quando é sobre licitação, não. 14.280, quando tem a regularidade da licitação, mas demais não tinha, é verdade, é verdade, conselheira, as demais eram irregulares, mas as irregularidades não eram sobre licitação. não, né? Ok, acompanho, acompanho o seu voto. Provado por unanimidade do termo do voto, conselheiro relator, que continua com a palavra, com o processo agora 138, 156. Obrigado, excelência. Trata agora, o presente processo de recurso de reconsideração da decisão contida no acordo 11.138, deste plenário, no parecer prévio, 684, e, portanto, num processo, no processo 20.214, que é a tomada de contas da prefeitura, da prefeitura municipal de Jordão, exercício de 2014. Nesse processo, as contas foram julgadas irregulares, em face de não ter atingido percentual da educação, do Fundeb, despido pessoal acima do limite de 54%, e era grave a ausência de comprovação de saldo financeiro, no montante de R$ 857 mil. O gestor foi condenado à devolução desse valor, acrescido da multa de 10%, e ainda uma multa de R$ 14.280, entra em face das demais falhas da irregularidade, e mais falhas da prestação de reais. O parecer prévio também foi pela irregularidade, em função dessas situações. O recorrente fez, então, o seu recurso, né, e, insatisfeito, protocolizou o presente recurso de reconsideração, e alega em síntese sobre a condenação da devolução dos R$ 857, que se referiu a saldo financeiro não comprovado, apresentando agora as justificativas com relação à composição de saldos de exercícios anteriores. Requer o provimento do recurso, a segunda inspetoria emitiu um novo relatório, concluindo pelo conhecimento de recurso, e pelo provimento parcial sugerindo a exclusão dos itens relativos à devolução do dinheiro e à multa de 10%. O doutor Parque se pronunciou através do seu ex-procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, o relatório. Obrigado, Sra. Excelência. Obrigado, Sra. Excelência, procurador, para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente. Conforme o senhor ouviu, o senhor Elcio de Limas Farias, gestor da Prefeitura Municipal de Jordão, inconformado com a decisão objeto do parecer prévio número 684 barra 2019 e com a decisão do acordo número 11.138 barra 2019, protocolou o presente recurso. E também, conforme o senhor ouviu do relatório, tanto o parecer prévio quanto o acordo consideraram irregulares a gestão do prefeito e o condenaram a devolver a quantia de R$ 857.753,83, acrescida da multa de 10%, em razão da não comprovação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte. Além disso, o prefeito foi condenado à multa sanção no valor de R$ 14.280,00 e o contador, o senhor Marcos Antônio Caldas Lague, à multa no valor de R$ 7.140,00. O objeto do presente recurso é o seguinte, o prefeito só recorreu quanto à não comprovação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte, consequentemente, da multa de 10%, da multa acessória de 10%. Então, transitou em julgado a multa sanção aplicada ao prefeito e ao contador. Essa não tem mais discussão. a análise técnica, analisando os novos documentos acostados pelo prefeito, deu procedência aos seus argumentos, ou seja, o prefeito fez ajustes no saldo financeiro dos exercícios anteriores e isso fez com que o saldo financeiro do exercício em questão fosse comprovado. Então, na verdade, como esse é o único objeto desse recurso, o parecer ministerial é pelo conhecimento e provimento do recurso para excluir somente a devolução do valor de R$ 857.753,83 e a multa acessória que lhe é correspondente. Isso equivale a excluir os itens 3.1 e 3.2 do acórdão número 11.138 barra 2019 e o considerando o respectivo do parecer prévio número 684 barra 2019 mantendo-se as demais combinações até mesmo porque não foram objeto desse recurso. Este é o parecer senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, excelência. Nesse mesmo sentido, acatar a parte com relação à devolução e manter o demais, então, pelo conhecimento do recurso e de consideração por ser próprio tempestino, médio pelo parcial provimento, de modo a alterar o acordo 11.138 para excluir as irregularidades descritas dos subítens 1.4, 3.1, 3.2, mantendo inalterado o restante do acordo e ainda excluir o 4 considerando do parecer prévio 674, mantendo também inalterados os demais itens. Após a sua modalidade de estilo, pelo ativamento dos autos, é como voto, senhoras e senhores. Obrigado, sua excelência. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. O pão de voto, senhor presidente. Conselheiro Romero Polanco. Gabriel Polanco, senhor presidente. Conselheira Dulcinea Benício. O relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. O relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. do relator, excelência. Senhor presidente, antes da prolação da decisão, eu queria consultar o nobre relator com relação ao provimento parcial, porque o objeto desse recurso foi só com relação à devolução do saldo financeiro não comprovado e à multa correspondente. Não seria provimento, provimento, só o provimento total, porque ele só recorreu desse item. Mas ele, no final, pede a absolvição de tudo, e por isso que a gente usou essa palavra. Mas podemos ajustar esse de modo que fique bem claro. Perfeito, obrigado. Conselheira Maria de Jesus já votou, né? Já, excelência. Votei com o relator. Aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator. Que continua com a palavra com o processo 3.869. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, esse é um processo antigo, eu vou retirar ele de pauta e trazer ele na próxima sessão. Pois não, nobre presidente. Senhor presidente. Sim, pois não, procurador. Já que o nobre relator está retirando de pauta esse processo, eu queria dar uma sugestão que na republicação fizesse constar o nome do senhor Alcélio Antônio de Oliveira, ex-fiscal da obra, e Cláudio R. da Cunha, então, coordenadora de obras e projetos, porque foram citadas no processo e não constam como responsáveis aqui na pauta. Pois não, procurador, será acatado e a nossa secretária da exceção já está tomando as providências. Muito obrigado. Passamos ao processo 123.902. Tem como relator a sua excelência, conselheira do Cine, Benício, que eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente, seu procurador-chefe, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, trata-se de tomada de contas da Câmara. Senhora conselheira, senhor presidente, me permite uma questão de ordem antes do prosseguimento desse julgamento? Perdão. Nesse processo, também não consta no hall de responsáveis o senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva, que é o presidente da Câmara, sucessor, que enviou a prestação de contas com atraso, quase no final do exercício, era para mandar em massa ele mandou em dezembro e foi citado para isso também e o parecer ministerial pede aplicação de multa a ele. Eu consulto a nobre relatora que deseja... Posso ir na pauta? No hall de responsáveis, não consta. É verdade, senhor procurador, inclusive, tem multa também para ele. Então, nesse sentido, eu retiro a de pauta para a correção da pauta. Era corrigida a pauta, eu agradeço a nobre relatora e o procurador. Passamos ao processo 137.484, que continua com o relatora, sua excelência, construreira do Sine Benício. Obrigada, senhor presidente. Trato os autos da prestação de contas da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social, FADES, relativo ao exercício de 2019, de responsabilidade dos senhores Carlos Gabriel Costa Garcês e Clé Maria Carvalho Cameli. Em 8 de maio de 2020, as contas foram enviadas eletronicamente a esta posta, evidenciando a tempestividade de ingresso do feito nos termos do artigo 2º, inciso 2º, a linha H da resolução TCA 87, de 28 de novembro de 2013. Após a autuação, registro e distribuição por parte da Secretaria das Seções, houve o encaminhamento a DAF, que se manifestou por meio da Primeira Respetoria Geral de Controle Externo, considerando regulares as contas apresentadas pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social, FADES, encaminhados aos autos ao Ministério de Contas, e os procuradores do Dr. Mário Sérgio Néria de Oliveira, se manifestou as folhas 31 que é o relato da excelência. Obrigado, senhora do Conselheiro. Com a palavra, Sra. Excelência, o procurador para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente. Conforme o senhor viu, a análise técnica após a fase do contraditório, noticia a regularidade dos atos de gestão analisados nesse processo. Com essas considerações, o parecer da lágrima do procurador Mário Sérgio Néria de Oliveira é exatamente nesse sentido, considerando regular a prestação de contas hora analisada. Obrigado, senhora do procurador. Com a palavra, a excelência relatora para seu voto. Obrigada, Sr. Presidente. Antes de exposto, voto os termos do artigo 51, inciso 1º da Lei Complementar 38,93, pela aprovação da prestação de contas da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social FADES, relativo ao exercício 2019, de responsabilidade dos senhores Carlos Gabriel Costa Carceis e Clare Maria Carvalho Cameli, considerando a regular notificação do excelentíssimo senhor governador do Estado do Acre para quem informe as providências que estão sendo adotadas para a operacionalização da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social FADES, considerando a ausência de efetividade verificada nestes autos e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, senhora do concelheiro. Em votação, conselheiro Raul Ribeiro, acompanhe o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro, acompanhe o voto, excelência. Conselheiro Ronaldo Paulão, acompanhe o voto, presidente. Conselheira Nalu Maria, com a relatora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus, com a relatora, excelência. Aprovado por unanimidade nos termos do voto, conselheira relatora. Passamos ao processo 137, 731. Continua como relatora, sua excelência, conselheira do Cine, a Benícia, que eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trato os autos de consulta, distribuída na forma do artigo 142, parágrafo 7º do regimento interno com a redação dada pelo assento regimental, número 04, de 1º de setembro de 2016, formulada pelo senhor Isaac de Souza Lima, prefeito municipal de Mâncio Lima, solicitando manifestação desta poste quanto aos seguintes questionamentos. Qual o procedimento que deve ser adotado para as leis que não foram publicadas à época de sua edição? Caso essas leis não possuam validade ante a ausência de publicação, todos os procedimentos decorrentes delas, por exemplo, reajustes, gratificações, eleições para escolas, tornam-se nulos? Existe alguma possibilidade de trazer validade a essas leis sobre o argumento de que foram afixadas no mural? É possível publicar essas leis mesmo decorrido alguns anos? Após a distribuição dos autos em 16 de julho de 2020, e posterior envio a DAFO, esta pontuou que a presente consulta não está de acordo com o previsto no artigo 142, parágrafo 2º e 6º, do regimento interno desta posta de contas, e no mérito concluiu que, em observância disposta no artigo 37 da Constituição Federal, bem como no artigo 1º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a publicação de lei em órgão oficial é formalidade essencial para sua validade no âmbito da administração pública federal, estadual e municipal. A jurisprudência pátria atual firmou o entendimento de ser válida nos municípios em que não possuem órgão de imprensa oficial a publicação das leis e dos atos administrativos da municipalidade mediante a fixação na sede da Prefeitura ou da Câmara Municipal. Sugere-se que o gestor, mediante justificativas, promova a publicação das leis do município em órgão oficial, ainda que estas tenham sido afixadas na sede da referida Prefeitura. Essa é a manifestação da área técnica. O fim do Ministério Público de Contas, por meio do seu ex-procurador-chefe, doutor João Isildo de Melo Neto, se pronunciou as folhas 35 e 38. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, sua excelência, ao procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de expediente endereçada a esta Corte de Contas pelo prefeito de Mancio Lima, senhor Isaac de Souza Lima, no qual formula consultas sobre as medidas que devem ser tomadas frente à constatação de que a maior parte da legislação municipal da origem não foi publicada em diário oficial e quais os reflexos causados na validade dessas leis em razão dessa omissão. Em sede de análise técnica, a segunda IGCE verificou que a consulta debate caso concreto e não foi apresentado para ser exigido pelo artigo 142, parágrafo 2º, última figura, do regimento interno deste tribunal. No mérito, conclui que, no âmbito dos municípios, que não dispõe de órgão oficial de imprensa, é válida a publicação das leis e atos normativos por meio da fixação dos seus termos na sede da Prefeitura. De todo modo, ponderou que as normas municipais ainda não publicadas sejam, mediante justificativas, disponibilizadas em diário oficial para resguardar o ente de futuros questionamentos. O processo foi remitido ao Ministério Público de Contas em 24 de agosto de 2020. Nos termos da papeleta de julgamento número 30 de 2020, o plenário da Corte decidiu, por maioria, pelo recebimento do ofício e conversão dele em consulta para ser respondida em tese à origem. Por isso, a despeito de não preencher os requisitos previstos no artigo 142 do Regimento Interno Local, o presente pronunciamento não resolverá o exame de admissibilidade da matéria. É preciso consignar, contudo, que ambos os requisitos não atendidos pela origem visam evitar que esta Corte de Contas se converta em órgão de assessoramento jurídico imediato dos entes públicos, função que, não obstante a possibilidade de conferir certo caráter pedagógico à atuação dos Tribunais de Contas, suprime o papel constitucional das procuradorias municipais e não se coaduna com as atribuições do controle externo. Superada essa questão preliminar, passa-se ao exame do mérito da consulta. Resumidamente, pretende-se esclarecer quais os efeitos da ausência de publicidade das leis municipais não divulgadas em diário oficial e quais as medidas cabíveis para sanar eventual nulidade dos atos. A publicação de leis e atos normativos é formalidade essencial para sua validade, cuja finalidade é dar conhecimento à sociedade da existência da nova norma. É por esta razão que todas as leis, assim como qualquer outro ato dos poderes executivos, legislativo e judiciário, são publicados no Diário Oficial da União, dos Estados e do Distrito Federal ou ainda dos municípios de acordo com a esfera que emitiu o ato. O artigo 59 da Constituição da República delegou à lei complementar a disposição sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Ao tratar do tema, a lei complementar número 95 de 98 definiu precisamente no que interessa à presente análise, o momento de vigência da lei nos termos do seu artigo 8º. Verbes. Artigo 8º. A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar o prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento. Reservada a cláusula abre aspas entre em vigor na data de sua publicação fecha aspas para a lei de pequena repercussão. Parágrafo 1º. A contagem do prazo para a entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância facear com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia seguinte à sua consumação integral. Parágrafo 2º. As leis que estabeleçam períodos de vacância deverão utilizar a cláusula abre aspas esta lei entre em vigor após transcorrido aí diz o número de dias até a publicação oficial fecha aspas. Da leitura do dispositivo acima transcrito que se soma ao disposto no artigo 1º da lei de introdução às normas do direito brasileiro Lindeby percebe-se que a vigência da lei está atrelada à data da sua publicação oficial. Em termos jurídicos vigência é o atributo da norma jurídica que em um determinado tempo e espaço é destinada a produzir efeitos de modo cogente. Segundo a lição de Carlos Roberto Gonçalves abre aspas a vigência portanto é uma qualidade temporal da norma o prazo com que se delimita o seu período de validade em sentido estrito vigência designa a existência específica da norma em determinada época podendo ser invocada para produzir concretamente efeitos ou seja para que tenha eficácia fecha aspas em arremate Silvio de Salvo Venosa leciona que abre aspas para a contagem do prazo de entrada em vigor computa-se a data de publicação no órgão oficial e o último dia do prazo marcado fecha aspas portanto para ser considerada válida e passar a produzir efeito erga hominis é necessário que a lei complete todo o processo legislativo notadamente a publicação oficial fixada essa premissa é preciso perquerir que o ordenamento jurídico define como meio oficial de publicação e ao fim avaliar se os atos normativos produzidos pela prefeitura municipal de Márcio Lima efetivamente estão vigentes embora seja possível não há nenhuma imposição legal para que os municípios disponham de imprensa oficial própria para divulgação de suas leis e atos normativos por este motivo a afixação do texto da lei municipal no átrio da repartição local tem sido considerada como suficiente para satisfazer o requisito de publicidade do ato normativo trago a colação dois julgados do superior tribunal de justiça que corroboram esse entendimento na perspectiva da publicação de leis municipais de natureza tributária sem ouvidar que a mesma linha de raciocínio tem prevalecido no tribunal superior do trabalho quando da análise de normas de viés trabalhista conforme o precedente trazido pela área técnica as folhas 10 parra 11 decisão do STJ sobre a matéria objeto do agravo regimental número especial número 761867 do Paraná item 2 não possuindo a edilidade do órgão imprensa oficial é válida a publicação das leis e dos atos administrativos municipais por meio de afixação de seus termos na sede da prefeitura precedentes da mesma corte outro julgado que é o agravo do recurso especial 832 barra 803 do Rio Grande do Sul relatou o ministro Mauro Campo publicado no Diário da Justiça em 8 de março de 2016 item 1 a jurisprudência do STJ firmou-se em que se o município não possui órgão de imprensa oficial é válida a publicação das leis e dos atos administrativos municipais através da afixação de seus termos na sede da prefeitura feitas essas considerações cabe ao município consulente se certificar de que os atos normativos não publicados na imprensa oficial no caso Diário Oficial do Estado foram divulgados mediante a afixação do inteiro teor na sede da prefeitura o que garante a validade e vigência das normas antes exposto e considerando o juízo de prelibração realizado pelo plenário desta Corte de Contas este Ministério Público de Contas opina por responder à consulta nos seguintes termos um qual procedimento deve ser adotado para as leis que não foram publicadas à época própria da sua edição resposta caso a lei municipal não tenha sido oportunamente publicada seja na imprensa oficial ou na sede do município deve ser divulgada para que passe a irradiar seus regulares efeitos dois caso estas leis não possuam validade ante a ausência de publicação todos os procedimentos decorrentes delas reajuste gratificação eleição para escolas etc tornam-se nulos resposta a declaração de nulidade dos atos decorrentes de lei não publicada deve ser avaliada no caso concreto ocasião em que podem ser modulados os efeitos da decisão ex-tunc ou ex-nunc conforme decidir o plenário três existe alguma possibilidade de trazer a validade estas leis sobre os argumentos de que foram afixadas em moral resposta não possuindo a idilidade órgão de imprensa oficial é válida a publicação das leis e dos atos administrativos municipais por meio de afixação de seus termos na sede da prefeitura conforme precedentes do superior tribunal de justiça quatro é possível publicar as referidas leis atualmente mesmo decorrindo alguns anos resposta se o ato normativo municipal não foi regularmente divulgado não só é possível como é obrigatório a sua imediata publicação a fim de iniciar o marco temporal de vigência da norma este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado seu excelência procurador palavra excelência relatora para o voto conforme é explanado já pelo procurador chefe os tribunais superiores eles entendem válida a fixação das matérias no mural então conclui-se que independentemente da forma que se deu a publicação seja pelo diário oficial municipal ou regional ou a fixação no pátio da prefeitura ou câmara municipal aquela deve ocorrer por ser requisito de eficácia pois os atos irregulares não se convalidam com a publicação e nem os regulares a dispensam para sua execuibilidade quando a lei ou regulamenta existe e deixam de produzir seus regulares efeitos como se expõe a invalidação por falta desse requisito ou seja se não houver a regular publicação da lei municipal há de ser avaliado no caso concreto a sua validade posto isso considerando a manifestação da diretoria de auditoria financeira orçamentária e do ministério público de contas voto pelo conhecimento da consulta apresentada pelo senhor Isaac de Souza Lima prefeito municipal de Mâncio Lima respondendo nos seguintes termos é requisito de validade a publicação de lei nos termos do artigo primeiro da lei de introdução às normas do direito brasileiro dois deve ser observada a lei orgânica municipal acerca das regras de publicação das respectivas normas e atos municipais considerando-se publicada em regra a lei divulgada em diário oficial seja municipal ou estadual ou jornal local contratado para essa finalidade bem como a fixação imural na sede da prefeitura ou câmara municipal pois o intuito é dar amplo conhecimento aos munícipes consoante precedentes do superior tribunal de justiça e tribunal superior do trabalho ponto 3 apenas no caso concreto observando se houve ou não a publicação por qualquer forma é possível avaliar a ausência de eficácia ou não da norma legal envio de cópia do acórdão que vier a ser pro filho do órgão consulente e após formalidade de estilo envio dos autos ao arquivo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre relator em votação conselheiro Valme Ribeiro voto na relator senhor presidente conselheiro Antônio Silêncio eu acompanho na íntegra o voto da nova relator o entendimento que é o entendimento é igual de todos nós mas nós nós precisamos fazer uma pequena adequação no meu entender que é a atualização em relação às ferramentas que existem que existiam e que vão existir então era extremamente viável antigamente quando a lei da câmara era publicada na porta no mural então era que nem a portaria se publicava na porta se fixava ali então o STJ foi extremamente correto quando ele diz olha tem validade quando aplicado no mural e nós conseguimos entender naquele tempo não tinha internet não tinha diário oficial não tinha nada mas hoje nós temos e quando veio a lei da transparência ela ela praticamente obrigou todos os municípios e todos os órgãos a ter o site como mural então nós exigimos hoje que eles publiquem os seus atos no site então eu acho que nós deveríamos conduzir na consulta e aqui é apenas uma sugestão um entendimento próprio de que nós deveríamos fazer na questão 13 e na questão 4 levar os gestores a publicarem o site a entenderem que o site hoje é o mural porque quando o STJ disse que era com a publicação no mural ele não afixou tempo não afixou e aí é 15 minutos um dia um mês ou a vida inteira então nós podíamos ajustar agora no item 13 é uma sugestão que eu queria colocar aqui de mencionar no item 13 quando ele disse se existe alguma possibilidade de trazer validade essas leis já são válidas ele afixou no mural realmente mas ele precisa tornar elas públicas porque elas estavam no mural então nós devíamos dizer sim e a comprovação de que você tem elas no mural é você ter elas no site ter elas no eleges aí sim nós trazemos agora com os novos métodos com a atualidade a divulgação do ente das regras do município então eu queria fazer essa sugestão para nós ajustarmos o quesito 13 e o quesito 4 a atualidade então realmente antes a fixação era perfeita ela está válida e hoje hoje o próprio eles dizem assim ah mas eu não tenho diário não tenho diário oficial não não tem mas hoje ele pode criar um diário eletrônico e a custo zero né mas bastava que ele colocasse no site e mandasse para o nosso elege nós também ajudamos a dar validade e no futuro sugerir que ele crie um diário eletrônico também mas de qualquer forma que ele mantenha então tudo que ele publicou no mural no seu site e no elege do tribunal de contas com isso a gente ajuda a comprovar essa fixação no mural então eu queria fazer essa sugestão de nós ajustarmos o item 13 e o item 4 para a atualidade para essa fixação seja no mural com a mural o site a internet e aí então nós garantimos a divulgação essa sugestão que eu queria colocar senhor presidente as decisões do STJ elas não são da época que não tinha internet não inclusive aqui no voto eu não deixei não li dada a extensão mas nós temos várias decisões inclusive desse ano dando o direito ao município de afixar o seu mural então assim me preocupa que a gente retire do gestor municipal um direito que é assegurado a ele pelos tribunais superiores eu acredito que o tribunal ele tem outras formas de estimular o gestor a fazer as suas publicações pelo portal da transparência inclusive das suas leis mas nós não podemos numa decisão do tribunal tirar esse direito inclusive aqui temos até decisões do ministro Mauro Campion muito conhecido aqui do Acre do Amazonas ele do STJ então nós temos aqui de 2020 nós temos de de 2017 nós temos de 2016 então são inúmeras decisões e em todas elas os tribunais superiores reconhecem que na hipótese do município não possuir órgão de imprensa oficial eles reconhecem como válida essa publicação no mural então nesse sentido senhor presidente eu mantenho o meu voto assim como acatando o parecer ministerial que também fundamentou o seu parecer nas decisões recentes dos tribunais superiores e não em época em que não havia internet porque as decisões são recentes inclusive do ano de 2020 e há esse reconhecimento então nesse sentido pela manutenção do meu voto senhor presidente eu só queria colocar que realmente eu estou de acordo que tem validade inclusive aquelas que foram fixadas lá atrás é que o mural eu posso chamar de mural aquele quadro com o feltro verde e posso chamar de mural o site da prefeitura então podemos caminhar nesse sentido mas não tirar a validade daquilo que foi publicado fixado não é esse o meu entender eu estou tirando a validade que os tribunais reconhecem que no caso é o mural a parede então nesse sentido é que eu eu mantenho o meu voto porque é um direito assegurado para os gestores o procurador queria se pronunciar eu vi sim excelência só uma questão de esclarecimento ao dar o parecer nesse processo eu considerei essas possibilidades que o conselheiro Antônio Malheiro fez referência e ela não fez parte do meu voto exatamente porque eu entendo que a legislação que já existe já garante essas providências os artigos 52 e os seguintes da lei de responsabilidade fiscal falam da ampla divulgação inclusive por meio eletrônico a publicidade a princípio constitucional do artigo 37 da Constituição da República e a questão do eleges nós temos uma resolução específica que determina o gestor que cumpra essa providência o que ele não fez então já existem normas que garantem o cumprimento dessas outras providências só para esclarecimento perfeito então o que o doutor João falou só reforça aquilo que eu estou falando que quando nós respondemos a consulta dele nós estamos assegurando o direito dele mas reconhecendo que existe também outras já disposições que assegurem que incentivam o gestor a dar a mais ampla publicidade dos seus atos pois não conselheira continuamos então conselheiro Valmir já acompanhou a conselheira relatora não é isso? isso conselheiro do Ronaldo Polanco me parece que o olhar do conselheiro Malheiro não diverge da apenas está sugerindo algo a mais um plus a mais por exemplo todos os sistemas aliás hoje tem praticamente dois sistemas de Rio Branco e o da Beta o da Beta porque esses dias eu tive conhecimento cara exposto para mim e eles tem lá o fly transparência ou seja se o o gestor quer redigir a lei a lei orçamentária LDO ou qualquer outra lei específica deles eles podem escrever dentro do sistema deles e e daí jogar no fly transparência ou seja os mecanismos eles têm é só querer só querer mas tem essa como tem vários Brasis nem todo mundo vai vai ter o sistema mas me parece que é difícil hoje um município que não tem um sistema senão não consegue operar 30 40 milhões de reais é é irreal você não ter hoje um sistema de de um sostre que opere o orçamento e e a gestão patrimônio enfim tudo é mas é é o direito dele pode fazer exposição é o mais trabalhoso né mais fácil fazer esse outro então mas eu acompanho o entendimento da conselheira eu acompanho o entendimento da conselheira relatora não é isso sim presidente conselheira nalu maria com a relatora seu presidente conselheira maria de jesus acompanho a relatora excelência provado por unanimidade vencido em parte uma sugestão do conselheiro antônio malheiro passamos ao processo 21 179 e tem como relatora sua excelência conselheira nalu maria bom dia a todos sempre é um prazer estar na nossa sessão cumprimentar o doutor joão cumprimentar os conselheiros conselheiros todos que nos ajudam e que nos estão ouvindo pela rádio Erika senhor presidente ontem chegou outra defesa com relação a defesa grande com relação a esse processo então é sempre colocando aquele princípio maior para a gente da verdade real eu retiro esse processo senhor presidente pois não conceito procurador já que a nobre relatora está retirando de pauta esse processo em razão de nova documentação que foi acostada eu queria sugerir que na próxima oportunidade que ele for figurar novamente na pauta que se faça constar no hall dos responsáveis também também a empresa é contratada Oliveira transporte e locações de terra planais limitada uma vez que ela foi objeto de contraditório a citação dela consta a folha 584 do processo excelente senhor procurador pois não o nome procurador será retificada a pauta na próxima sessão que vier ao pleno passamos ao processo 128 608 que tem como relatório as excelências conselheira Maria de Jesus a quem eu passo a palavra obrigada senhor presidente senhoras conselheiras senhores conselheiros senhor procurador senhora secretária érica o meu bom dia a todos os que nos escutam também através da rádio e nos acompanham pelo o youtube conselheira Maria de Jesus presidente e demais conselheiros observo que nesse processo também não consta no hall de responsáveis o nome do contador senhor Edson Pereira Magalhães que também foi citado apesar de que foi revel nesses autos não sei se vai haver alguma combinação então consulto vossa excelência quanto ao prosseguimento do julgamento é João eu eu permaneço vou vou relatá-lo porque não não tem nenhuma combinação ao ao contador perfeito não havendo combinação não haveria prejuízo a ausência do nome dele na pauta dependendo da decisão plenária isso é o voto de vossa excelência mas dependendo também da decisão plenária nobre relatora ok então continuo com o relatório trato presente processo da prestação de contas da Câmara Municipal de Marechal Automatura exercício 2017 responsabilidade do senhor Silvano Queiroz da Silva presidente à época enviado a este tribunal de contas em atendimento ao que estabelece o artigo 61 inciso 2 da Constituição Federal artigo 36 inciso 1 da lei complementar estadual 38 e artigo 6 inciso 3 do regimento interno deste tribunal este relatório visa apresentar os resultados gerais do exercício em referência obtidos a partir do exame das informações encaminhadas em arquivos mensais bem como da prestação de contas anual encaminhada por meio do ofício número 6 de 2018 constante no sistema informatizado de prestação de contas tudo em cumprimento a resolução número 87 deste tribunal a prestação de contas foi encaminhada tempestivamente a esta curso de contas no dia 6 de abril de 2018 considerando o comunicado publicado no portal do Tribunal de Contas do Estado do Acre em 28 de março de 2018 o qual prorrogou o prazo de envio de 31 de março para 6 de abril de 2018 no tocante as informações constatou-se o envio de toda a documentação exigida no anexo 5 da quinta edição do manual de referência parte integrante da resolução 87 a segunda inspetoria com base nos exames procedidos emitiu o relatório preliminar de folha 71 82 dos autos destacando os aspectos mais relevantes da análise quais sejam o valor do orçamento que foi aprovado pela lei número 56 de 27 de dezembro 2016 alteração ao orçamento através de créditos adicionais abertos durante o exercício mas todos por remanejamento de dotação não alterando assim o valor final do orçamento e este valor conforme evidencia o balanço financeiro dos autos foi repassado pelo poder executivo e aplicado pela câmara municipal e corresponde a 6 ponto 19 por cento do total da receita tributária e das transferências efetivamente realizadas no exercício anterior cumprindo assim o que determina o artigo 29A inciso 1 da Constituição Federal A despesa decorrente da folha de pagamento do poder legislativo foi de R$ 556.659,62 correspondendo a 61,07% dos repassos efetuados no mesmo período e este percentual evidencia que a câmara cumpriu a exigência contida no artigo 29A parágrafo primeiro da Constituição Federal Os gastos com a folha de pagamento dos vereadores alcançaram a monta de R$ 404.400 correspondendo ao percentual de 2,05% da receita base de cálculo atendendo ao artigo 29A da Constituição Federal No exercício também o percentual da despesa total com o pessoal do poder legislativo atingiu 1,67% da receita corrente líquida cumprindo o que determina o artigo 20 inciso 3 alineado à lei de responsabilidade fiscal Os subsídios dos vereadores foram pagos em conformidade com a resolução número 32 de 29 de setembro de 2016 que fixou os valores para a legislatura 2017-2020 Quanto às falhas irregularidades a ANASTEG destacou os seguintes aspectos Descumprimento ao artigo 23 parágrafo primeiro da Constituição estadual e artigo segundo parágrafo segundo inciso 1 da Resolução TCEC número 87 haja visto o encaminhamento da prestação de conta de forma intempestiva Descumprimento ao artigo 103 da Lei Federal 4.320 visto que o balanço financeiro constante do SIPAC apresenta saldo a ser transferido para o exercício seguinte zerado e o extrato de conta que foi enviado relativo ao dia 28 de dezembro evidencia um saldo de 269 reais e 62 centavos essa situação não se esclarece pela conciliação bancária da conta corrente pois não demonstra nenhum registro descumprimento aos artigos 85 e 105 da Lei Federal 4.320 haja visto o balanço patrimonial apresentar conta com saldo negativo no valor de 30.482 reais e 6 centavos descumprimento ao artigo 22 inciso 1 da Lei nº 8.212 é o artigo 15 da Lei 8.036 tendo em vista que é do montante das obrigações patronais devidas no exercício qual seja 129.083 reais e 49 centavos são empenhados somente 116.740 reais e 28 centavos restando contabilizar o montante de 12.343 reais e 21 centavos ressalta-se que o valor devido foi apurado por ocasião da análise técnica como se observa as folhas 106 dos autos descumprimentar o artigo 37 inciso 21 da Constituição Federal e o artigo 2 da Lei 8.66 já vista que não foi possível localizar no Lincoln procedimento licitatório o contrato realizado entre o Legislativo e a empresa avança assessoria para alocação de sistema de contabilidade no valor de 29.598 reais e 84 centavos em observância aos princípios do contraditório da ampla defesa foi determinada a citação dos responsáveis pelas contas do Poder Legislativo 16.2017 como se observa as folhas 86 a 91 e somente em 21 de maio de 2020 foram apresentados pelo representante legal do gestor documentos e razões de defesa quanto às falhas e irregularidades apontadas mesmo intempestiva a defesa foi acatada e encaminhada à área técnica para análise em missão de relatório conclusivo que foi a 127 a 132 neste relatório ficou evidenciado quanto ao saldo financeiro o gestor esclarece que o valor existente no extrato bancário de 269 reais e 62 centavos refere-se a cheques emitidos em dezembro e não descontados e cita o número do cheque e seus valores confirmados pelo extrato bancário de janeiro de 2018 folha 116 destes autos relativo aos descumprimentos do artigo 85 e 105 da lei federal número 4.320 o gestor alega que sua contabilização estava correta e que o problema ocorreu no balanceio de verificação gerado pelo sistema do TCE contudo restou confirmado pela área técnica que a contabilidade da câmara estava equivocada visto que ocorrer do lançamento de ajuste contábil no CIPAT em janeiro de 2018 conforme documento de folha 129 no tocante ao não empenhamento do montanha das obrigações patronais devidas no exercício o gestor menciona a existência da lei número 1 de 11 de abril de 2005 que dispõe sobre o estatuto dos servidores e esclarece que a diferença entre o valor empenhado e o pago refere-se ao cargo do FGTS que não é 8.666 o gestor o gestor alega tratar-se de termo aditivo ao contrato firmado em 2015 entre a Câmara Municipal e a empresa Vance assessoria por meio de um processo licitatório para tanto foi apresentado o segundo termo aditivo ao contrato número 1 publicado no Diário Oficial do Estado número 12.029 de 7 de abril de 2017 contudo o documento apresentado não é suficiente para comprovar a existência do processo licitatório do respectivo contrato bem como a legalidade do próprio termo aditivo o Ministério Público de Contas manifestou-se por redição em luz procurador Mário Sérgio Neve de Oliveira folha 101 é o relatório senhor presidente obrigado sua excelência relatora com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente as irregularidades noticiadas no parecer ministerial são exatamente essas que acabam de ser lidas no relatório da conselheira Maria de Jesus então para não ser repetitivo vamos direto ao conclusão a parte dispositiva do parecer ministerial da lava do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira considerando tudo que foi noticiado o parecer ministerial e considerando também que os gestores foram revés nesse processo tanto o presidente quanto o contador considerando irregular a prestação de contas exora analisada com fundamento no artigo 51 inciso 3 alíneas A, B e B da lei orgânica desse tribunal e pela aplicação de multa sanção tanto ao presidente quanto ao contador dosada a critério do plenário conforme dispõe o artigo 89 inciso 2 também da lei orgânica dessa corte de contas é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado senhor excelência procurador com a palavra sua excelência relatora para seu voto obrigada excelência aí antes de ler a conclusão do meu voto só dizendo que o o ministério público ele se manifestou novamente após a análise da defesa intempestiva do gestor eu não sei se o procurador teve uma segunda manifestação sim nós consideramos na análise do ministério público citado o referido gestor e o contador não houve defesa após a citação deles e após a manifestação do parquê a folha 101 houve nova documentação só que a análise não considerou justificado os aludidos itens 3 e 5 e com essas considerações é que nós concluímos pelo parecer que acaba de ser lido ok então passo ao meu ao meu voto das irregularidades apontadas na análise temos a destacar que não houve o descumprimento ao artigo 23 parágrafo 1 da Constituição Estadual e ao artigo 2 parágrafo 2 inciso 1 da resolução TCA número 87 uma vez que o envio da prestação de contas no dia 6 de abril de 2018 foi tempestivo tendo em vista que o prazo foi prorrogado até a data de 6 de abril conforme comunicado publicado no portal desta Corte de Contas em 28 de março de 2018 a divergência entre o saldo que se refere que se transfere para o exercício seguinte demonstrado no balanço financeiro que é zero com o saldo de 269 269 reais e 62 centavos constante do extrato bancário foi justificada pela defesa como sendo cheques em trânsito e comprovados pela conciliação bancária e extrato bancário referente ao mês de janeiro de 2018 foi de 103 a 116 contudo há que se ressaltar que consta nos autos a folha 10 conciliação bancária produzida pela origem sem qualquer registro dos valores em trânsito demonstrando assim uma total desatenção do contador relativo ao descumprimento dos artigos 85 e 105 da lei federal 4.320 o gestor trouxe documentos demonstrando não existir tal falha no entanto consultando o sistema constata-se a realização de um ajuste contábil no CIPAC em janeiro de 2018 conforme documento de 129 e com isso ele conserta a falha contábil só que ocorreu já no exercício seguinte constatou-se que os servidores da Câmara Municipal são regidos pelo regime estatutário conforme a lei número 101 não estando órgão lei número 1 de 11 de abril de 2005 não estando órgão obrigada ao recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço desta forma a irregularidade descrita no item 5.4 do relatório resta sanada uma vez que a diferença entre o valor apurado das obrigações patronais e o empenhado corresponde ao FGTS que não é devido em virtude do regime de trabalho ser estatutário e não ser letista não se comprova o descumprimento ao artigo 37 inciso 21 da Constituição Federal e artigo 2º da lei 8.666 tendo em vista que a defesa juntou o termo adjetivo número 2 e quem pesquisa o site da Câmara Municipal comprovou-se a publicação do extrato do contrato número 1 de 2015 o qual faz referência ao procedimento estatório pregão número 4 de 2015 assim considerando tudo que foi exposto o voto pela emissão de acordo julgando regular com ressalvo a prestação de contas da Câmara Municipal de Marechal Automaturgo relativa aos exercícios de 2017 de responsabilidade do senhor Silvano Queiroz da Silva presidente à época nos termos do artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 valendo como ressalvo desse cumprimento aos artigos 85 e 105 da lei 4.320 já visto o balanço patrimonial apresentar conta com saldo negativo no valor de 30 mil e que foi corrigido só no exercício seguinte falta dizer de compromisso do senhor Edson Pereira Magalhães contador na elaboração e no envio dos documentos contábeis pela notificação dos senhores Edson Pereira Magalhães contador e atual gestor da referida Câmara Municipal para observar nas próximas edições da matéria a obrigatoriedade do cumprimento da legislação correlata sobre pena de responsabilidade pelo envio de cópia da decisão ao senhor Silvano Queiroz da Silva presidente da Câmara Municipal de Marechal Talmaturgo no exercício 2017 Edson Pereira Magalhães contador e atual gestor da referida Câmara Municipal para conhecimento e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o meu voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nova conselheira relatora em votação conselheiro Valde Ribeiro acompanho o voto da nova conselheira relatora senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência eu tinha notado aqui que também as obrigações patronais acabaram não sendo resolvidas não percebi esse item mas foi excelência foi resolvido que é o mesmo caso dos dois processos que eu julguei na sessão passada que também era o da Câmara de Marechal Tomatuz 2016 2018 e hoje eu estou trazendo a 2017 e 17 e foi nessa prestação de conta por ter ocorrido a defesa que ficou esclarecido este ponto porque aí foi citado a lei que mudou o regime dos servidores para o estatutário e eu busquei a lei no site da Câmara e é verdade a lei está lá foi publicada os servidores são estatutários e por isso não deve o FGTS que é exatamente a diferença que não foi recolhida eu acompanho o voto da nova relatora excelência conselheiro Rolando senhor presidente só e nobres conselheiras e conselheiros procurador semana passada na sessão passada eu tinha falado sobre o o FGTS nessa situação do dos servidores municipais seriam estatutários e ao mesmo tempo a contribuição previdenciária vai para o regime geral só para informar eu estive conversando com um juiz do Ministério do Trabalho e há muitas ações trabalhistas dos dos servidores municipais em busca do FGTS eu falei para ele que havia essa decisão eu não sei qual é a decisão mas do do STF né que suprime que permite isso mas há muitos recursos no Ministério do Trabalho segundo eles vão dar ganho de causa para os servidores que é um direito dele para os trabalhadores né você não retira um direito dessa forma assim bom mas é é uma decisão como disse o conselheiro é uma acomodação jurídica vamos esperar o que vai dar o entendimento do Ministério do Trabalho é que esse direito não poderia ser retirado apenas para garantir a estabilidade e retirar o direito ou seja é uma troca que quem perdeu foi o trabalhador a prefeitura ganhou os 8% mas não sei se vai manter isso né bom mas eu acompanho o entendimento da conselheira relatora conselheira do Sineb qual é a relatora senhora conselheira Nalu Maria qual é a relatora seu presidente aprovado toda a liberdade do Sineb vota conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 123 749 obrigada excelência então trato presente processo da prestação de contas agora da Câmara Municipal de Porto Valter exercício de 2016 responsabilidade do senhor Rosildo Cassiano Correia presidente à época enviada tempestivamente a este tribunal de contas no dia 31 de março de 2017 em atendimento ao que estabelece os artigos 23 para 1º e 61 inciso 2 da Constituição Estadual artigo 36 inciso 1 da Lei Complementar Estadual número 38 e artigo 6 inciso 3 do regimento interno deste tribunal no relatório da apresenta os relatórios extraídos das informações e a análise da segunda inspetoria em relatório preliminar de folha 14 a 28 e conclusivo de 39 a 42 e ainda relatório complementar de folha 123 a 128 destacou os seguintes aspectos o valor do orçamento geral do município 728.604 reais que foi aprovado pela lei número 276 de 11 dezembro de 2015 foi destinado ao poder legislativo e transferido em sua totalidade as alterações do orçamento durante o exercício também ocorreram mas por remanejamento de dotação não alterando assim o valor final do orçamento esse valor corresponde a 6.90 do total da receita tributária e das transferências efetivamente realizadas no exercício anterior cumprindo assim o que determina o artigo 29 a inciso 1 da Constituição Federal a folha de pagamento do poder legislativo representou 62% dos repassos efetuados no mesmo período cumprindo também a exigência do artigo 29 a parágrafo 1 da Constituição Federal os gastos com a folha de pagamento dos vereadores representou 2.16% da receita do município o que cumpre também a exigência do artigo 29 inciso 7 da Constituição Federal a despesa total de pessoal correspondeu a 2.11% da receita corrente líquida do município o que atende o artigo 20 inciso 3 alineado a lei de responsabilidade fiscal o subsídio dos vereadores também guardo conformidade com a lei número 169 de 11 de setembro de 2012 que fixou os valores para a legislatura de 2013 a 2016 quanto as falhas a análise técnica destacou o seguinte descumprimento ao disposto no anexo 5 inciso 15 do manual de referência terceira edição tendo em vista que não foi enviado o parecer sobre as contas da entidade devidamente elaborado pelo controle interno do órgão descumprimento aos artigos 104 e 105 da lei número 4.320 tendo em vista a inconsistência verificada no balanço patrimonial quanto ao valor do patrimônio líquido do exercício de 2016 não conferir com a soma do patrimônio líquido de 2015 acrescido do resultado do demonstrativo das variações patrimoniais de 2016 descumprimento ao artigo 22 da lei 8.212 artigo 15 da lei 8.036 decorrente da diferença no valor tendo em vista a não contabilização do valor integral das obrigações patronais descumprimento ao artigo 37 inciso 21 da Constituição Federal combinado com o artigo 2 da lei 8.666 em virtude de realização de despesa com material de consumo sem licitação pagamento de despesa em duplicidade infringido assim os artigos 62 e 63 da lei 4.320 em observância aos princípios do contraditório da ampla defesa foi determinada a citação dos responsáveis pelas contas do poder legislativo exercício 2016 como se observa nas folhas de 31 e 36 e somente em 18 de junho de 2019 foram apresentados pelo representante legal do gestor documentos de razões de defesa quanto às falhas e irregularidades apontada mesmo em tempestiva a defesa foi acatada e encaminhada a área técnica para análise emissão do relatório complementar de folha 123 a 128 e ficou evidenciado que quanto ao descumprimento do que dispõe o anexo 5 inciso 15 do manual de referência o gestor alega dificuldades financeiras e inexistência de pessoal capacitado para exercer o controle interno e que por isso o parecer sobre as contas foi assinado pelo senhor Ivaneto de Oliveira presidente do legislativo 16 de 2017 que encaminhou a prestação de contas contudo não consta nos autos o referido parecer e a defesa não foi acatada pela área técnica permanecendo o descumprimento ao artigo 4 inciso 5 a linha B da resolução TCA número 76 quanto à inconsistência verificada no balanço patrimonial constata-se que o gestor apresentou em sua defesa valores divergentes dos que foram apurados no sistema de prestação de conta do TCE permanecendo a falha contábil apontada no tocante ao descumprimento ao artigo 22 da lei número 8.212 e artigo 15 da lei 8.036 por não constar o empenhamento do valor entregado das obrigações patronais devido em 2016 e se o gestor não apresentou defesa quanto ao questionamento permanecendo a irregularidade apontada em referência ao descumprimento ao artigo 37 inciso 21 da Constituição Federal combinado com o artigo 2 da lei 8.666 em virtude de realização de despesa com material de consumo sem licitação no valor de 14.399 reais e 20 centavos o gestor justifica que optou por adquirir os produtos por meio de dispensa de licitação a fim de agilizar os procedimentos e atender a demanda de forma mais breve possível com o intuito de desburocratizar e garantir uma maior economicidade no processo de aquisição de bens e contratar-se de valor que a lei permite a contratação direta conforme inciso 2 do artigo 24 da lei 8.666 os argumentos apresentados pelo gestor não foram acatados pela área técnica para sanar a irregularidade quanto ao pagamento de despesa em duplicidade infringido assim os artigos 6263 da lei 4.320 após a análise da documentação apresentada pelo defendente a área até considerou sanada a falha apontada vez que foi comprovada que não houve duplicidade nos pagamentos que trata da locação de imóvel da Câmara Municipal de Portoval o Ministério Público de Conta manifestou-se por meio do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira as folhas 133 relatório senhor presidente Obrigado nobre conselheira com a palavra da excelência o relator para o procurador para a sua manifestação Obrigado senhor presidente trata-se do julgamento da prestação de contas da Câmara Municipal de Portovalter exercício de 2016 de responsabilidade do senhor Rocío do Cassiano Correia presidente e Edson Pereira Magalhães contador conforme se ouviu após a fase do contraditório a instrução noticia as seguintes irregularidades inexistência do parecer do controle interno sobre a prestação de contas hora analisada inconsistência do balanço patrimonial em razão do patrimônio líquido não representar o resultado da soma do patrimônio líquido exercício anterior mais o resultado apurado da demonstração das variações patrimoniais ausência de contabilização do valor integral das obrigações patronais o gestor nem se defendeu desta irregularidade e despesas com aquisição de material de consumo sem a realização de procedimento licitatório com essas considerações o parecer da lava do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira no sentido de considerar irregular a prestação de contas hora analisada com fundamento no artigo 51 inciso 3 a linhas A, B e C da lei orgânica desse tribunal e pela condenação do gestor ao pagamento e do contador ao pagamento de multa sanção por graves infringências da norma legal nos termos do que dispõe o artigo 89 inciso 2 da lei orgânica desse tribunal este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado senhor excelência procurador com a palavra a nobre relatora para o seu voto Obrigada senhor presidente assim considerando tudo que foi exposto voto pela emissão de acordo julgando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Porto Valter relativo ao exercício de 2016 de responsabilidade do senhor Rosildo Cassiano Correia presidente à época nos termos do artigo 51 inciso 3 a linha B da lei complementar estadual número 38 em face do descumprimento do disposto no anexo 5º do inciso 15 do manual de referência terceira edição tendo em vista que não foi enviado o parecer sobre a presente prestação de contas por não existir no poder legislativo municipal o controle interno regulamentado contrariado o artigo 4 inciso 5 a linha B da resolução número 76 deste tribunal descumprimento dos artigos 104 e 105 da lei federal número 4.320 tendo em vista a inconsistência verificada no balanço patrimonial uma vez que o valor do patrimônio líquido do exercício de 2016 não corresponde ao somatório do patrimônio líquido de 2015 como apurado na avaliação patrimonial do exercício de 2016 descumprimento ao artigo 22 inciso 1 da lei federal 8.212 e artigo 15 da lei número 8.036 tendo em vista que não foi empenhado o valor integral das obrigações patronais devidas no exercício restando uma diferença apurada no valor de 24.036 reais e 87 descumprimento ao artigo 37 inciso 21 da condição federal combinado com o artigo segundo da lei federal 8.666 em virtude de realização de despesa com aquisição de material de consumo por dispensa de licitação do valor de 14.399 reais e 20 centavos pela aplicação de multa sanção ao senhor Rosildo Cassiano Correia presidente da Câmara Municipal de Porto Valde exercício 2016 no valor de 14.280 reais com fruto no artigo 89 inciso 1 e 2 da lei estadual 38 em face das irregularidades apuradas pela aplicação de multa sanção ao senhor Edson Pereira Magalhães contador no valor de 7.140 reais com fruto no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual nº 88 em face das inconsistências contábeis pela determinação a origem para que no prazo de 120 dias comprove efetivo o recolhimento dos valores das obrigações patronais devidas no exercício 2016 de tudo dando conhecimento a este tribunal pela comunicação ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado para conhecimento da postura profissional do contador senhor Edson Pereira Magalhães pelo envio de cópia da decisão ao senhor Isosildo Cassiano Correia presidente da Câmara Municipal de Porto Valde do exercício 2016 Edson Pereira Magalhães contador e atual gestor da referida Câmara Municipal para conhecimento e correção das falhas contadas pela notificação a dar para que proceda por ação nas próximas edições da espécie eventual dano ao horário decorrente do recolhimento a menor das obrigações patronais pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público Estadual bem como a unidade ministerial de Porto Valde e após a formação de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado senhor excelência relatora em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto da nova conselheira relatora conselheiro Antônio Malheiro Obrigado excelência excelência eu acompanho o voto e a parte agora das obrigações patronais realmente porque ele lançou sem resta pagar sem cobertura financeira né entra um pouquinho em desacordo com a decisão de quinta-feira passada quando o doutor parque se alinhou com este plenário de que isso não seria irregularidade mas é irregularidade e assim eu acompanho na íntegra com o voto da nova relatora Conselheiro Ronaldo Polanco Eu acompanho o voto senhor presidente inclusive sobre esse assunto que o conselheiro Malheiro relata é interessante porque no primeiro voto do conselheiro Valmir tem a mesma situação do gestor ter pago ter quitado acho que três dívidas sem cobertura financeira naquele exercício no exercício anterior ou seja tem vindo acontecendo e nós nós acompanhamos assim temos as ferramentas para acompanhar o relatório da execução orçamentária bimestralmente para a gente saber quem paga e quem não paga mesmo as contas daquele período e agora tem a lei da transparência ou seja não pode existir uma despesa pública que não seja coberta no período certo ou seja tem muitas empresas aí que faliram porque chegaram ao processo ao estágio da liquidação e no momento de pagamento fizeram a liquidação atestado e não receberam e nós tivemos a oportunidade nesse então praticamente o governo do estado tem feito muito isso e os municípios é tem é uma prática e nós temos o ferramental eu não sou favorável a deixar nada sem cobertura financeira em nenhum momento porque isso deixa deixa o gestor deixa o gestor aliás o empresário a economia privada a vida privada né a vida de qualquer empresarial empresa ou ou região em situações precárias você priorizar quem vai receber quem não vai receber então eu eu no momento concordo com deixar deixar despesas sem cobertura financeira mas em situações as situações vieram ocorrendo e nós fizemos a temos as decisões mas às vezes não acompanhamos por isso que eu eu até chamo numa discussão o conselheiro Malheiro já conversamos depois daquele dia na sala da presidência eu concordo com com o posicionamento do tribunal que vinha trazendo mas eu vejo que se é uma leitura que tem que ser feita nós temos que atuar cada vez mais em tempo real usando o marco legal que existe o principal da transparência aconteceu a despesa conforme o prazo dos contratos tem que ser o pagamento o seu devido reconhecimento de que o serviço foi feito que o produto foi entregue enfim eu acho que esse é um é um parâmetro importante com o conselheiro Malheiro com os demais conselheiros e procurador que nós devemos marcar e marcar de perto porque é fundamental para a dinâmica da vida social então mas eu acompanho aí a conselheira relatora do seu voto conselheira é conselheira Lucinéia Benício eu vou acompanhar a relatora senhor presidente é muito importante a gente definir aqui porque realmente na sessão passada nós deixamos passar é sob a proteção da excepcionalidade então que agora fique como um arco uma decisão definitiva é essa questão de que nós não vamos entender isso como ressalvo mas sim como irregularidade tendo sido aquela decisão uma excepcionalidade de contexto com a relatora senhor presidente conselheira Nalu Maria com a relatora senhor presidente aprovado por unanimidade dos termos voto da conselheira relatora é mediante a pauta tem uns processos de minha relatoria e vai entrar agora na pauta eu peço ao nosso vice-presidente conselheiro Valmir Ribeiro que conduza a sessão para que eu possa relatar os processos da pauta que seriam 12 da pauta ao 14 da pauta de minha relatoria conselheiro Valmir Ribeiro ok senhor presidente obrigado senhor presidente dando prosseguimento aos trabalhos passamos ao processo 138 289 que tem como relator o nome do conselheiro Antônio Cristóvão quem conceda a palavra obrigado senhor procurador senhoras conselheiras senhoras conselheiras nossa secretária Érica trata o presente processo apurar responsabilidade responsabilidade com relação ao acompanhamento do acordo número 10.610 de 2018 plenário para verificar a incompatibilidade de acumulação de cargos pela senhora Marilete Vitorino de Siqueira responsável Marilete Vitorino o encaminhamento é tempestivo a esse tribunal de contas foi por meio eletrônico no dia 30 de 4 de 2018 portanto dentro do prazo previsto relatório preliminar de análise técnica emitida pela DAFO segundo a IGCE disponível às folhas 6 a índice dos autos devidamente citada folha 19 e 22 a senhora Marilete Vitorino de Siqueira apresentou defesa de documentos às folhas 25 a 40 de forma tempestiva conforme certidão de folha 42 em estar a se manifestar a DAFO segundo a IGCE emitiu relatório conclusivo de análise técnica de folha 46 a 50 dos autos o Ministério Público junto do TCS manifestou através do seu ilustre procurador doutor João Isidro de Melo Neto é o relatório senhor presidente senhoras e senhores confereiros obrigado senhor presidente com a palavra passo a palavra ao Ministério Público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente conforme se ouviu trata-se da apuração de acumulação remunerada de cargos pela senhora Marilete Vitorino de Siqueira prefeita municipal de Itaroacá que também acumulava com o cargo de professora P230 horas da Secretaria de Estado de Educação sem prestar os serviços como professora no período de junho de 2010 a abril de 2011 e novembro de 2011 a dezembro de 2012 recebendo portanto indevidamente a quantia de 71.339 reais e 21 centavos a questão já foi apurada na origem mediante sindicância onde foi postulado onde foi acordado que a gestora iria devolver a quantia recebida irregularmente em 183 parcelas que se encerrarão em janeiro de 2034 e vem recolhendo essas parcelas mensalmente segundo a instrução com essas considerações o parecer ministerial no sentido de arquivar o processo por perda de objeto mas sem prejuízo dessa corte de contas acompanhar nas prestações de contas de cada exercício o adimplemento das parcelas em cumprimento ao que foi apurado na sindicância é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado com a palavra nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente simplesmente o mesmo entendimento considerando que a devolução do dano causado pela acumulação indevida de subsídios com a remuneração de cargo efetivo foi decidida por meio de regular processo administrativo disciplinar de sindicância encaminhada a esta corte de contas em cumprimento da decisão contida no acordo 10.610 plenário PCE Acre voto pela determinação a diretoria de auditoria financeira e orçamentária para acompanhar o pagamento das parcelas vincendas no montante a ser restituído ao erário ao erário estadual que era da educação de 71.339 21 centavos com ocasião da análise da prestação de contas da secretaria de estado de educação após a formulada de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro antônio jovem malheiro em voto excelência conselheiro ronald polanco acompanho o voto senhor presidente conselheira do siné benício com relator senhor presidente conselheira nalu maria com relator senhor presidente conselheira maria de jesus acompanho relator excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 138 283 continua como relator nobre conselheiro antão cristóvão quem conceda a palavra obrigado senhor presidente presidente para a responsabilidade na contratação da servidora Elza Chaves da Costa pela prefeitura municipal de Tarauacá na função de merendeira no período de março 2008 a dezembro de 2013 e ausência de recolhimento dos depósitos do FGTS na referida servidora no período citado responsável Zevandro Erisvaldo Erisvaldo Torquato do Nascimento Marilete Torino Tisqueira e Rodrigo Damasceno Cartão ex-prefeitos do município de Tarauacá o relatório criminal de análise técnica emitida pela DAFOS terceira IGCE as folhas 21 a 27 constatou a ilegalidade do referido à contratação e propôs a audiência dos gestores senhoras senhores Erisvaldo Torquato Nascimento Marilete de Torino de Siqueira e Rodrigo Damasceno Cartão para que querendo apresentar defesa quanto ao apurar devidamente citados os responsáveis apresentaram as defesas de folhas 45 a 61 108 a 114 e 130 a 134 conforme demonstrada na certidão da Secretaria das Sessões em estado a se manifestar a data emitiu relatório conclusivo de análise técnica das folhas 137 a 140 dos altos o doutor parqueiro ministério público do STCS se manifestou através do seu justo procurador doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira o relatório com a palavra passo a palavra o ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de contratação sem concurso público realizado pela prefeitura municipal de Tarouacá da senhora Elza Chaves da Costa período de março de 2008 a dezembro de 2013 o processo chegou a este tribunal oriundo de comunicação da justiça do trabalho onde se apurou o não recolhimento tempestivo dos depósitos do fundo de garantia para o tempo de serviço o que ocasionou acréscimos da ordem de 145 reais de 34 centavos das defesas ressalta a defesa do senhor Rodrigo Damasceno Catão dizendo que não foi o responsável pela contratação e o desfazimento do contrato foi foi verificado na sua gestão no seu mandato a análise técnica noticia que em decorrência do lapso temporal desde os fatos até a análise estão prescritas a aplicação de multa à sanção com essas considerações o parecer ministerial da lava do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira é apenas pela condenação solidária dos gestores a restituição horário da multa por atraso nos depósitos fundiários da FGTS no valor de 145 reais e 34 centavos é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros muito obrigado com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente senhor presidente senhores conselheiros já bem exposto pelo doutor parque é é decorrido o prazo é é o voto e também pelo é baixo valor de 145 reais e 34 centavos é dos princípios da razoabilidade devido ao processo legal eu deixo de pedir essa devolução de 145 reais e 34 centavos e voto é pela aplicação de multa ao senhor Elvano Torquato do nascimento da Eglete Vitorino de Siqueira Rodrigues prefeito do município de Tarauacá à época com fruto no artigo 89 da lei complementada 38 no valor 357 reais a cada em face da manutenção e contratação regular com servidura da chave da costa da Ferritura Municipal de Tarauacá na função de merendeira no período de março de 2008 a dezembro de 2013 e do pagamento de extemporânea dos depósitos da LGTS na referida servidura assinalando um prazo de 30 dias para efetivo recolhimento em favor do tesouro do Estado do Acre tudo dando ciência a esse tribunal aqui eu discordo aqui no meu voto sobre a prescrição nós vimos esse processo muito alto e não tem prescrição dele por isso que eu voto nesses termos eu estou convicto que não houve prescrição é o voto senhor presidente em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto presidente conselheira do Siné Benício com relato senhor presidente conselheira Analu Maria com relato senhor presidente conselheira Maria de Jesus com relato senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo cento e vinte e oito zero noventa e cinco continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias a quem concedo a palavra obrigado senhor presidente senhores conselheiros senhoras conselheiras procurador trata senhor presidente de aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição concedida a servidora pública estadual senhora Maria de Nazaré Viana Maciel no cargo agente administrativo grupo três referência oito do quadro pessoal do estado da fundação do bem-estar social senhor presidente o presente o processo foi bem analisado pela DAP com meio relatório relatório conclusivo de análise técnica constatada dos autos análise técnica opinou pela legalidade e o registro da aposentadoria da aposentadoria o ministério público junto a esse tribunal se pronunciou também é o relatório senhor presidente passo a palavra o ministério público de contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente a servidora Maria de Nazaré Viana Maciel foi contratada como agente administrativo em 15 de março de 1982 sem prestar concurso público e sem comprovar a escolaridade exigida para o ingresso no cargo no entanto por ocasião da sua aposentadoria que ocorreu em 10 de novembro de 2015 ou seja mais de 38 anos após o ingresso aplica-se o princípio da segurança jurídica uma vez que a servidora ela tem estabilidade excepcional conforme dispõe o artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias e o parecer da procuradoria geral do estado número 2015 006 132 dígito 6 que dá direito a aposentação mesmo após a data limite de 19 de fevereiro de 2015 dos efeitos modulatórios objeto da ADIM número 3609 que julgou os ingressos irregulares de servidores no âmbito do estado do Acre com essas considerações o parecer da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pelo registro da aposentadoria neste âmbito é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros a palavra nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente o meu entendimento pela legalidade e registro da aposentadoria pelo envio de cota do processo ao Acre de dependência pela notificação da servidora para tomar conhecimento da decisão após pelo arquivamento é o voto senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhoras e senhores conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto presidente conselheira Senhora Benício com relator excelência conselheira Ana Lula Maria com relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o relator excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator esgotado esse processo do nobre conselheiro relator passo a direção dos trabalhos ao nobre conselheiro presidente para dar prosseguimento à sessão os meus cumprimentos senhor presidente obrigado meus agradecimentos obrigado nosso vice-presidente conselheiro Valmir Ribeiro estamos dando por encerrado a pauta de julgamento de processos não há mais processos para ser julgados passamos aos expedientes também não temos expedientes hoje não temos expedientes temos a comunicação hoje gostaria antes de passar as comunicações com votos excelência hoje um dia é importante para a vida de todos nós o dia do professor e professoras o dia dos nossos testes os heróis da educação e escolher ensinar uma sociedade ao mais de um tempo aulas como estão novos testes então aqui fica minhas meus parabéns a todos os mestres professoras professoras aqui temos a nossa professora Ana Lu Maria Maria de Jesus também que dá aula também a Lúcia que tem o professor Madeiro Antônio Madeiro o João também dá aula eu só dei aula quando eu fui na faculdade ainda fui monitor de anatomia dava aula com o senhor Loura agora não só faço mas eu fico Deus essa consideração de todos os professores ou a classe de vida mas que tem uma missão de ensinar que leva a uma sociedade que é ao futuro só com o ensino então fica aqui meus parabéns a todos os professores e os professores as comunicações vamos passar as comunicações agora aqui gostaria de também fazer uma 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 agradecer também aqui nossos professores nossos é é é auditores da escola de contas né tem vários lá professores que dão aula é uma lista aqui eu não vou citar nomes aqui que dá mais de 20 pessoas então fica aqui minha 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 consideração a todos aqueles lá que transmitem os seus conhecimentos através da nossa escola de contas através da nossa diretora da escola de contas conselheira da U que sempre vem e acompanha esses nossos técnicos e professores da escola de contas fica aqui os meus agradecimentos bom e procurador doutor João Isidro suas considerações suas comunicações obrigado seu presidente eu queria apenas me associar à manifestação de vossa excelência e parabenizar todos os professores que faço na pessoa da conselheira Nalu Gouveia presidente da escola de contas professora dedicada professora por vocação e faço referência a uma frase que sintetiza todo o nosso agradecimento todo o nosso reconhecimento nesse dia e é uma frase que eu recebi inclusive num cartão enviado pela própria conselheira Nalu da Cora Coralina abre aspas feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina então com essas considerações eu me associo a vossa excelência parabenizando a todos os professores por esse dia obrigado seu presidente nada mais de comunicar obrigado excelência procurador conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente da mesma forma eu quero agradecer a todos agradecer realmente por essa sessão maravilhosa parabenizar vossa excelência e desejar a todos os professores educadores que são realmente os nossos verdadeiros construtores do alicerce da sociedade então sem este alicerce que todos nós tivemos com os nossos professores jamais a sociedade teria como caminhar cada dia com mais segurança então eu quero em nome de todos parabenizar em especial a professora nossa nobre conselheira Nalu Maria pelo dia dos professores então que Deus abençoe a todos iluminando cada dia mais essas cabeças inteligentes que faz como disse o alicerce da sociedade obrigado senhor presidente muito obrigado obrigado conselheiro Valmir conselheiro Antônio Malheiro excelência queria fazer coro com tudo que foi dito sobre essa profissão nobre parabenizar nossa diretora da escola conselheira Nalu cumprimentar todos que nos acompanharam nada mais a comunicar excelência conselheiro ronald polanco da mesma forma senhor presidente aqui em nome da nossa querida conselheira Nalu Gouveia cumprimentar todos os professores e nada mais a comunicação presidente conselheiro conselheira do Cineia Benício conselheira do Cineia está desligado o microfone conselheira obrigado senhor presidente obrigado também nesse dia tão importante quero cumprimentar todos os educadores minha mãe e minha irmã também foram educadoras por todos os anos da sua vida e a gente sabe dessa missão árdua difícil de transformar não só pelo conhecimento mas também atuando muitas vezes no aspecto moral dos alunos de todos os estudantes com muita dificuldade sem muitas vezes recursos então que nesse dia e não só nesse porque o dia de profissão todos os dias que nós possamos reconhecer e como instituição também atuar para a melhoria das condições desses profissionais que merecem todo o nosso amor e todo o nosso respeito bom dia a todos nada mais senhor presidente conselheira Nalu Maria eu também senhor presidente primeiro quero agradecer as felicitações e dizer que eu sempre brinco na minha na minha família genético ser professor já vem de longe minha bisavó era professora minha avó era professora minha mãe professora eu professora e minha filha que hoje é psicóloga também deu muito tempo aula de inglês e aí e nesse com essa história parabenizar todos os professores a nível de estado de município de Brasil dizer que nesse momento da pandemia tem sido extremamente difícil conseguir acompanhar esse processo junto com os pais com a família dos alunos converso quase todo dia com amigas meu meu círculo de amizade é basicamente professores e eles me colocam da dificuldade esses dias apareceu uma matéria linda no Fantástico de uma professora que ela ia quase sete horas de barco é é muito lindo a gente quando faz com vontade aquilo que a gente gosta e geralmente um professor para ser professor ele tem que gostar mesmo as condições salariais as condições de local de trabalho tem melhorado no decorrer do tempo mas ainda tem muita dificuldade o professor ele não consegue resolver e as próprias secretarias do governo do estado tanto municipal como estadual ainda não trabalha bem essa questão do recurso que são que é a voz então hoje a gente tem muitos professores doentes com problema na voz porque como a gente usa muito professores de história tem 15 turmas 16 turmas então é é muito difícil é muito difícil você ficar de uma até as cinco horas onde a maioria do local recurso é a voz o cuspe e o giz em muitos lugares então é é extremamente difícil deveria ter um programa junto à secretaria de saúde com os profissionais da saúde é de facilitar cada vez mais o tratamento de professores e principalmente a prevenção se fala muito em prevenção e a prevenção ela é muito importante na questão das mulheres de próstata também dos homens mas não se fala na prevenção do instrumento de trabalho que é a voz do professor então nós temos muitas situações de professores que no decorrer do seu trabalho vai perdendo a voz tentá-los nas cordas vocais e alguns viram até algo mais sério então é nesse esse dia é importante pra gente não só comemorar mas a gente também alertar as várias situações que que acabam afetando as profissões há também uma doença burnô que é é uma doença que hoje já foi detectada no mundo todo começou na França e hoje ela é detectada no mundo todo que é da desistência muitos profissionais acham que não tem jeito e muitas vezes é se colocam numa situação mesmo doente de que não não vai ter jeito essa coisa não melhora não se resolve e vai absorvendo isso então o número também de depressão na com os professores é muito grande muito grande queria também aproveitar a oportunidade senhor presidente e agradecer a os professores que nos ajudam na escola que são parceiros e parceiras na escola muitos dele como o senhor disse se não a gente coloca o nome e pode não dizer todos então aqui só vou colocar é que muito obrigada em seu nome em nome da escola a gente agradece a disposição porque para dar aula não é fácil é difícil você tem que se preparar esses dias eu vou até ligar para o Polanco porque para conversar com o Polanco porque me deram uma missão que é falar sobre economia de mulheres a questão da desigualdade entre homens e mulheres na economia e eu vou pedir ajuda para o para o Polanco e vai ser só dia 16 de novembro mas eu já estou todo tempo procurando bibliografia procurando ler e é muito difícil não é fácil não dar aula e principalmente agora nesse negócio de televisão aí a gente fica sem jeito porque o tom o modo de se colocar a gente eu tenho imaginado o quanto deve ter se está sendo difícil para as minhas amigas para os meus amigos então em nome do senhor em nome da escola quero parabenizar agradecer de coração a parceria de professores e professoras amigas da escola amigos da escola que nos ajudam no decorrer de todo esse trabalho que a gente vem fazendo e por último senhor presidente hoje nós temos uma live escolas de governo e seu papel na sociedade acriana vai ser a partir das 15 horas das 15 às 17 não das 15 até 17 mas é 17 em Brasília porque nós também vamos ter participação a nível de Brasil então essa é uma atividade ontem onde a escola do legislativo a escola de contas do TCE e a escola lá do judiciário e também da CEPLAG do governo do estado e mais o presidente da associação brasileira de escola do legislativo e de contas a Abel que é o doutor Florian Madruga então é uma atividade que nós vamos fazer hoje a partir das 15 horas e eu em seu nome vou representar o tribunal de contas então só gostaria de agradecer a Raquel lá do legislativo dizer que a gente vem fazendo essas parcerias a nível de escola e colocar como é que fica essa situação da pandemia e diante dessa situação as escolas de servidores as escolas de contas as escolas do legislativo do judiciário e do estado do Acre como se coloca nesse momento muito obrigada Obrigado conselheira Nalu conselheira Maria de Jesus Obrigada senhor presidente então também vou aqui fazer coro em tudo que já foi dito essa é a vantagem de falar por último porque basta votar com o relator então eu acompanho a todas as felicitações parabenizando também a todos os mestres e também agradecendo as felicitações a minha dirigida que também fez parte por muito tempo de sala de aula lá na sala de aula mesmo 20 anos dando minhas aulas porque essa foi minha primeira formação e também minha primeira missão foi ser professora e então agradeço também todas as felicitações e rogo a Deus que dê saúde a todos os nossos mestres que ainda estão labutando nessa nobre missão agradecer também a todos que contribuíram aqui para a realização da nossa sessão e o meu bom dia a todos obrigado conselheira Maria de Jesus encerrado então eu agradeço a presença de todos os senhores e senhoras nesta sessão agradeço os ouvintes da nossa rádio web aos nossos apresentadores através do youtube que estão nos assistindo desejando a todos um bom final de semana convido a vossas excelências assim que eu encerrar a sessão permanecerem por mais uns cinco dez minutos para que a gente nós possamos fazer uma sessão administrativa rápida por isso eu já peço que permaneçam após o encerramento o meu bom dia a todos e encerro a sessão e convoco uma dia e dia e regimental para a próxima sessão então vou encerrar a presente sessão aguardo só um minuto enquanto nós saímos da nossa rádio web que já estamos fora da rádio web meu bom dia a todos e aí e aí e aí e aí